E aí, Gisele, fala aí. Fala aí, como é que eu tô? Já minha evolução já melhorou? É, deu muito cedo pra avaliar, né, Bodão? Ah, muito cedo não, calma aí. Eu já saí do estádio medíocre e já tô meio ridícula, né? Olha esses braços, Bodão. Televesa, suavidade. Ainda tá aberta a matrícula aí pra aula? O que que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto isso, Zé Ruelo. O que que você tá fazendo aqui? Eu vim... Eu... Ah, eu vim fazer aula de balé, pronto. Falei. Como já te disse, Joaquim, eu tenho certeza que aqueles documentos que eu andei procurando estão com você. Olha aqui, Vélix. Se você veio aqui pra me pedir aqueles documentos, é melhor encerrarmos essa conversa agora. Calma, relaxa, homem. Calma, chega desse estresse todo. Já está na hora de trabalharmos juntos, de sermos sócios de verdade. Não estou entendendo onde é que você tá querendo chegar. É que eu pensei muito e resolvi concordar com você. Você tem razão. Nós temos sim que pagar aquelas indenizações àquelas famílias. Monta outra, Félix. Então eu não te conheço, Robert. O que é que você quer com esse papo furado, hein? Você só pensa em dinheiro? Mas eu estou pensando em dinheiro. É que esse escândalo todo seria muito prejudicial à imagem das nossas empresas. Nós teríamos processos, perderíamos clientes, encomendas. Enfim, tenho certeza que o prejuízo seria muito maior do que as indenizações. Você sabe que isso vai custar todo o nosso patrimônio, não sabe? Ah, custe o que custar. Depois nós conquistaremos tudo de novo, Joaquim. O que importa é que o nome das nossas empresas estará limpo. E nós continuaremos a ser sócios. Amigos. É isso que importa. Você tem certeza do que você está falando, Félix? Absoluta. Eu quero resolver isso o mais rápido possível. É, para que tenhamos muito trabalho e possamos reconquistar os nossos patrimônios. Estranho, muito estranho você mudar assim de uma hora para outra. Não, mas eu não estou falando com o coração, não. Eu sou um homem de negócios. Eu uso a razão. E esse homem de negócios percebeu que você está certo. Vamos pagar as indenizações, sim. Então, meu amigo e sócio, Estamos juntos nessa? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ensaiar o Pas de Bourrée Corrida. Vamos lá. Todos juntos, hein? Um, dois... Ah, mas é muito zero ela mesmo, hein, ô bode velho. Ai, não sabe nem dessa balé, bro. Ah, já você leva mó gente para essa balé, né? Agora está, hein? Se você alastrar para alguém que eu estou fazendo aula de balé, eu juro, meu irmão. Eu juro que eu tesou para o resto da vida, hein? Ah, beleza. Eu não falo para ninguém. Mas você também não pode falar para ninguém. Tá, comendo. Ei, 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 vamos prestar atenção? Na próxima aula eu quero os dois de sapatilha, hein? Ah, sapatilha não. Pelo amor de Deus. Você está me custando caro já. Será que existe sapatilha tamanho 43? Ah, professora. Em vez de sapatilha eu posso dar chuteira? Nada disso. Sapatilha e polainas. E vamos lá que a gente vai ensaiar o Pó de Bras com o Pó de Bourguê agora. Vamos lá. E um, e dois. Vamos lá, vamos lá. Nossa, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque eu não sei nem falar o nome dos passos. Pó de Bourguê, Guê. Quanto mais fazer os passos, né? Tá, claro, velho. Com sua vida, vai. Com sua vida. Tá, tá, sua vida. Tá, você sabe o que é que o Péroce está fazendo aqui no Onde Balé? Não faço a mínima ideia, né? Porque o Balé não é a praia dele. Só se ele tiver alguma outra intenção com o Onde Balé. Sei. Tá, eu te saí dessa tristeza. Como? Só se eu tivesse um jeito de desarmar essa confusão toda. Mas parece que tá cada vez mais difícil. Caramba, o teto não vai resolver nada. Eu sei, mas o que eu posso fazer agora? Eu arrumei fantasia, fiz tudo direitinho pra ir na festa. E chegando lá eu não fiz nada, eu juro. Eu não fiz nada que pudesse magoar a Angelina. E agora tá essa confusão, é? Sabe o que você precisa? Transformar essa tristeza em coragem. Onde é que você tá aprendendo isso, Antonita? Ué, vê se nos filmes os príncipes ficam chorando pelos cantos. Ó, perdi minha amada. Ah, vai, às vezes eles ficam. Só por um tempo. E depois, o que que eles fazem? Bom, eles... Eles vão lutar com os dragões e os vilões. É por isso que no final, os casais ficam juntos. Tá, mas é... Tem mais nem menos. Gustavo Pergantinho, se você quer ser igual aos príncipes dos filmes, você não pode desistir, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.